Tu tá vendo o que é que tá acontecendo aqui, né? Tu tá vendo o que é que tá acontecendo aqui, né? Esse branco da cara é pronta? Peraí, vou fechar a golinha. Deixo de tamar com que cartar, mas vem que braba Quis me dar o meu conto pra me dar uma mamada Braba do caralho, sai daí, botico mago Tu é talarica e teu boy é corno safado Tu é talarica e teu boy é corno safado Eu como frango, hein? Fecha o cu, sai de pequenininho Só a misera, meu irmão Que bicho do cara é pra mentir, boy? Ei, culpassa, qual foi o dia que tu me visse Minha cu tabancada alto, espirca-se de frango? Não, mãe, é cara de tamarco falando aqui Que chica, caca, 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 cala, torta Melhor perder mil conto do que perder a pirofa G Cla-ca-ca-caca, cala, torta Melhor perder mil conto do que perder a pirofa Govenha não, viu? Que chico de cabra Jó e um no beat O maestro da putaria Delícia B Jessi J FM A casa doøt Queixo de tamanco que gasta mais velho que braba Quis me dar o meu conto pra me dar uma mamada Braba do caralho, sai daí, botico mago Tu é talarica e teu boy é cor no safado Tu é talarica e teu boy é cor no safado Eu como franga, hein? Feche o cu, sai de pequenininho Só a misera, meu irmão Que bicho do cara é pra mentir, boy Ei, cupassa, qual foi o dia que tu me visse Minha cu, tamancaralho, tu sping-se de frango Não, mãe, é cara de tamanco falando aqui Cala, 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 cala Tota, velho, perdi mil conto Do que perder a piro Que, 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 que ela torta Governão, viu? Queixo de cabra Ai!